Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como fiz uma travessa usando três garrafas de Heineken 600ml. Usei apenas a parte do meio dessas garrafas, dispensando o gargalo e o fundo. A primeira queima é para derreter o cilindro das garrafas, fazendo a peça ficar chapada. Na outra etapa usei luvas, máscara e óculos de proteção, para poder manipular a placa de fibra cerâmica, material para fazer o molde. Medi o tamanho da peça a ser cortada. E cortei com uma serra comum. A fibra cerâmica é um material que resiste a altas temperaturas, ideal para esse tipo de trabalho. É um material fácil de se trabalhar, mas um tanto frágil. Também solta partículas e é por isso que é bom usar equipamentos de segurança durante sua manipulação. Depois desenhei um retângulo interno, que cortei com estilete. Usando uma lima, eu arredondei os cantos. E depois de pronto, Preparei o molde com caulim misturando com água e aplicando na peça. Essa mistura de caulim e água serve como desmoldante para o vidro não colar no molde. Feito isso, deixei o molde para secar. Pronto para o uso, posicionei as peças de vidro sobre o molde e fiz a segunda queima. Horas depois, a travessa está pronta. E aí, gostaram? Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. E se tiver dúvidas, na medida do possível, eu tento responder para te ajudar. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E aí, gostaram? Obrigado.